Nós vamos fazer hoje essa linda luminária com efeitos coloridos. Olha só que lindo efeito que dá essa luminária. Nós vamos utilizar o material reciclável. Nós vamos usar um garrafão de água de 5 litros e uma garrafa de detergente. Você vai cortar mais ou menos no nível um pouquinho menos que a metade da garrafa. E a garrafa do detergente você pode cortar, você pode ter duas opções, ou cortar um pouco mais em cima, ou então cortar um pouco mais na parte de baixo. Eu preferi cortar essa parte de baixo, porque eu acho que ela vai se encaixar melhor na luminária. No garrafão de água que você cortou, você vai cortar nessas marcações que tem na própria garrafa. Você já vai fazer esses cortes. Você pode pegar uma tesourinha de ponta fina e cortar até em cima, bem próximo ao gargalo. Porque depois nós vamos virar todas essas partes cortadas para fazermos as folhas. Então, elas têm que estar bem cortadinhas até em cima. Para quando a gente virar o trabalho, ela vai assim como eu estou virando agora, olha. Então, é preciso estar bem cortada até o alto, até em cima. Você também vai arredondar com a tesoura todas as partes cortadas. Agora, você vai pegar todas as partes que você cortou, e vai fazer vários picotes nas laterais da folha, como eu estou fazendo aí no vídeo. Cortando e picotando dos dois lados até o alto. Somente a parte de cima é que você não faz os picotes, porque depois nós vamos fazer um detalhe como se fosse uma flor vermelha em cima, nessa parte do alto. Então, eu já cortei, já picotei todas as partes. Agora, aquela parte do detergente que você cortou, é importante fazer um furo aí no meio. Mas, como é muito duro, vocês estão vendo que não é fácil fazer. Então, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Vocês medem com a tampinha da garrafa de água, e em seguida, vocês podem cortar esquentando uma faca na boca do fogão. Ou, então, vocês podem usar aquele aparelho de solda. O meu já está aqui cortado, eu estou medindo, encaixou direitinho, junto com a garrafa de água, a boca da garrafa de água. Agora, você vai pegar um verniz vitral verde e uma esponjinha. Se você não tem, você faz uma com um pedaço de espuma. E vai fazer esse detalhe aí, ó. Você vai ficar dando várias batidinhas em toda a peça com o verniz vitral verde. Faça o mesmo procedimento agora com o verniz vitral vermelho. Você vai colocar no alto de cada folhinha que você cortou, de cada parte cortada, como você está vendo aí. Eu estou colocando o verniz vitral na parte de cima e também na parte de baixo. É importante colocar o verniz vitral na parte de baixo e acentuar bastante o tom vermelho para que possa dar o jogo de luzes. Quando você ligar a luminária, então, vai ficar aparecendo esses tons verde com vermelho. Faça, então, esse detalhe e passe também por dentro, a parte de dentro da luminária para reforçar o tom vermelho. Agora, que sobrou da garrafa de água, você vai cortar um pedaço. Esse pedaço vai servir como base da luminária. E vai cortar fazendo da mesma forma que você fez no pedaço da tampinha de detergente. Você vai cortar e depois você vai esquentar as pontas no ferro quente, fazendo o acabamento e também para que possa a peça ficar mais resistente. Quando você passa as pontas na beirada, elas viram e elas ficam mais resistentes. Cole agora as duas peças de detergente e a base da luminária. E agora, você vai fazer também a pintura com o verde e o vermelho nessa parte aí. Você coloca bastante verde, dando batidinhas. E decore a parte também de baixo com o vermelho, o verniz vitral vermelho. Dando batidinhas. A parte de baixo e a parte também de cima da luminária. Bem, agora é só montarmos o bocal. Você coloca o bocal, coloca a lâmpada. Essa lâmpada, ela é giratória. É uma lâmpada baratinha. Eu paguei 10 reais nessa lâmpada. O legal é que ela transmite um efeito colorido. Se você não tem essa lâmpada, você pode usar a lâmpada normal. Mas, o ideal seria essa lâmpada giratória. Olha só. Quando você liga ela, junto com as cores verde e vermelho, elas dão um efeito bem legal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho